Olá pessoal, vamos conversar agora sobre os eventos observados no desenvolvimento embrionário durante a sexta semana, a segunda semana do segundo mês. Bem, durante essa semana nós observamos uma diferenciação dos membros superiores e inferiores, ou seja, os bracinhos e as perninhas vão começar a se diferenciar em regiões conforme nós conhecemos. Sempre é importante lembrar que os membros superiores vão ter uma diferenciação mais adiantada em relação aos inferiores. Nessa semana também surge uma diferenciação que vai dar origem, a partir da região do primeiro e segundo arcos, ao meato acústico externo, à orelha. Nessa semana também a retina começa a aparecer e é observado a hiernação umbilical, ou seja, parte do intestino vai ocupar a base da região do cordão umbilical para conseguir ter o seu desenvolvimento, a sua diferenciação. Essa hiernação umbilical vai se prolongar até a décima primeira semana, quando então o nosso intestino vai ter um espaço interno no interior do abdômen suficiente para se reposicionar. Bem, muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!